Olá pessoal, bem-vindo mais uma dica. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um apanhado geral, um resumo das conexões que a gente pode fazer, ok? Muito bem, então vamos começar, eu vou começar então com a DB Express, tá? DB Express aqui, vamos colocar a conexão SL Connect, tá? Beleza? Nós vamos pegar aqui então as conexões, o tipo de conexão que a gente vai pegar, tá? Eu só vou mostrar aqui para o seu drive, tá? E a gente vai fazer o seguinte, você... Vamos lá então. Para começar, nós vamos pegar aqui a Connect to Name. Vamos ver se tem alguma Connect to Name. A gente tem já algumas Connect aqui, tá? Eu vou pegar uma FB Connect, tá? O drive vai ser Firebird, beleza? Os parâmetros, aqui nos parâmetros, o string, Nós vamos então colocar os parâmetros dessa conexão. Eu vou só aumentar um pouco aqui. Bem, eu vou pegar aqui ligeirinho, vou entrar na minha, nos estudos 21, ok? Deixa eu só procurar aqui o arquivo. Vocês não estão enxergando aí, mas eu vou só copiar o arquivo. Então, eu vou pegar as propriedades na hora que vim aqui, ó, que é o test.fdb e vou colar ali, vou colar ele, tá? Aqui no... deixa eu só ver o... Vou colar ele aqui. Testes.fdb, beleza? Então, esse é o caminho do meu database, tá? Aqui já está o sysdba master key. O que mais nós podemos colocar aqui, eu acho que seria isso aí por enquanto. Vamos dar um ok e vamos ver se ele vai conectar. Ah, ele pediu... eu não desmarquei aqui o login prompt, né? Então, a gente vai colocar novamente aqui, tá? E dá ok. Pronto. Opa. Ah, tá. Tá certo. Vamos pegar aqui. Deixa eu só tirar o login prompt. Nós vamos fazer os parâmetros aqui, ó. Faltou. Vamos ver uma coisa aqui. Ele pediu, mas aqui está. Vamos fazer novamente, eu vou ver o erro que vai dar. Opa, já conectou, beleza. Não faltou mais nada. Beleza. Então, tá. Tá conectado, então, a nossa conexão. Isso com a nossa palheta db express, beleza? E para a gente usar, então, a gente vai pegar agora desses componentes aqui. Você pode pegar um SQL query, um tskl query, um table. Mas a gente, além disso aqui, a gente tem que ir no data access e pegar um dataset provider, um cliente dataset. E aí a gente volta aqui no db express e vou pegar um table. Tá, vamos pegar um table aqui. Vamos fazer assim. Muito bem. O dataset provider, nós vamos linkar com o nosso SQL table aqui, ó. Tá? Beleza? Tá, pessoal? O nosso SQL table, nós vamos pegar e nós vamos linkar, então, com a nossa SQL connection. E aqui a gente vai procurar, então, o nome das tabelas que a gente quer. Eu vou pegar aqui o produtos 3 que eu estou usando, tá? Beleza? Vou tornar ativo aqui. E o que a gente vai usar, então, cliente dataset, que é o quarto componente aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o provide name aqui, a propriedade, tá, pessoal? Aqui, ó. Beleza? E aí tem essas outras propriedades, vamos ativar aqui. Veja que ele já ativou. E para a gente verificar se a nossa conexão realmente está ok, vamos no data access, pegar um data source. Vamos linkar com o cliente dataset, que é com ele que a gente vai trabalhar. E aqui no data control, eu vou pegar um dbgrid e vou setar com o nosso data source. Veja só. Conexão ok. Então, essa conexão aqui, tá? Essa conexão aqui é na nossa palhetinha dbexpress, tá, pessoal? Beleza? Está aqui a conexão. Vou até colocar mais para cima aqui assim. Pronto a nossa conexão. Vamos partir, então, para a conexão Faridak. Vamos pegar um tfdconnection. Vamos dar dois cliques. Nós vamos escolher o drive. Eu vou usar o drive fb. E aqui no database, nós vamos procurar a nossa base de dados. Que é estudos 21, tá? E vou pegar aqui o teste fb. Abrir. Username aqui, sysdba. E o nosso master key. Lembrando sempre que é em letra minúscula, master key. Podemos também, já, se você vai fazer em rede, vai usar mais de computador. Então, o protocolo, você vai usar o TCP IP. E você pode usar aqui ou o IP da máquina ou o local host, tá, pessoal? A porta, se você tiver, não tiver alterado, é a 3050. E o caráter aqui, que eu uso, você pode usar dois que tem o dialeto brasileiro. Ou seja, o colete brasileiro. Ele reconhece a acentuação do português no Brasil. Do brasileiro, tá? Que é o Win 1252. Ou eu uso o ISO. Eu uso esse aqui, tá? Mas você pode usar o 252, que eu já vi que a pessoal usa muito. Fizemos um teste. Deu conexão estabelecida com sucesso. Damos OK aqui. Eu vou tirar o login prompt aqui. E vou dar o conexão como true. A partir daí, vamos pegar um TFD transact. Que não é obrigatório, mas vai funcionar. Mas a gente vai colocar. Eu vou ligar ele também com o table, tá, pessoal? Ou podemos pegar uma query. Já que a gente pegou lá um table, pegar uma FD query. Vou pegar aqui. Subir um pouquinho aqui. Data access, vou pegar um data source. E se você fizer a conexão manual, você, além disso, aqui no FireDAC, você vai ter que usar FireDAC UI, que é o controle de cursor. Esse FD White Cursor. E no link, você vai usar o link do banco que você está usando. No caso, que a gente está usando FireBirds, a gente vai usar o link do FB aqui. FD é drive link. Se fosse B, seria o IB. Se for SQLite, Oracle. E aqui está o todo nome. Beleza? Muito bem. Feito isso aqui. Tá, pessoal? A gente vai setar aqui, então, com SQL. Veja que ele já está pegando para cá, mas a gente vai pegar FD query, né? Que a gente vai setar com FD query. E aqui a gente vai dar, então, dois cliques. E vamos botar o nosso comando aqui. select from produtos 3, que é o nome da nossa tabela física. Sempre lembrando que no seu comando SQL, você vai trabalhar com o nome da tabela física, não com o name da tabela. Executamos, está aqui, damos OK. Agora a gente pode colocar ativo. E vamos fazer a mesma coisa que lá. Vamos pegar aqui o nosso... Pegar um DB Grid. Pegar pequenininho aqui. E vamos setar, então, com o nosso Data Source 2. Temos a outra conexão aqui, pessoal. Beleza? Ó, já temos duas conexões. Tá? Duas conexões. Agora vamos para Interbase. Vamos pegar um TIB, um TIB Database, tá? Beleza? Você vai dar dois cliques nele. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Se você usar... A partir da versão 3, se você usar local aqui, pode dar problema. Entendeu? Então, eu aconselho a você usar... Mesmo você não usar em rede, coloque em remoto. Server, local, host. Tá? O protocolo TCP e a port. Se você não altera nada, aí 30, 50. Beleza? Aqui, pessoal, olha só. Se você fizer aqui, veja que aqui você vai ter que colar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui, ó. Que aqui ele já me traz. E eu não preciso estar procurando lá o caminho. Aqui ele já vai me trazer o caminho. Como ele está... Aqui está aí GDB. Eu vou botar em Alphire para me aparecer o banco. Como é Interbase. Mas ele pega o banco também. Eu posso pegar o banco com FDB. Só que eu tenho que alterar aqui Alphire para me aparecer o nome. Senão, não vai aparecer. Só ia aparecer se fosse GDB aqui. Mas... Então, você coloca Alphire, aparece ali. Pronto. Agora sim. Agora você pode dar dois cliques aqui, ó. Que você já tem banco setado. Agora vamos no remote. Aqui vamos local host. O protocolo, nós vamos pegar o TCP e IP. E a porta, se você não alterou, está o uso normal da configuração do Firebird. É 3050. Aqui, a senha SIS DBA. Password Master... Opa, deixa eu botar a letra minúscula, não vai dar erro. Master... Que é a senha original. E o Charset, como eu falei para você, ou ISO 88 Underline 51, ou o IN 1252. Os dois têm colete português. Marcamos aqui, fizemos um teste. Conexão com sucesso. Conectamos aqui. Para continuarmos, aqui sim a gente vai ter que usar o Transaction. O Transaction, para você efetivar melhor a relação, seja de gravação, no banco de dados e coisas, de dados físicos, você marca o Reet Commit. Esse aqui, deixa marcadinho e dá OK. Beleza? Vamos ativar aqui. Opa! Aqui, vamos primeiro. A gente tem que pegar e setar a nossa IB Database, porque ele não é automático. Agora sim, agora damos a True. Vamos pegar aqui um Table. Vamos pegar aqui um... Deixa eu subir um... Deixa eu só tirar aqui. Vamos pegar aqui um Data Access. Desculpe, um Data Search, um Data Access. Vamos setar com o nosso IB Table. Vamos configurar o nosso Table aqui. Vamos no Database. E aqui, agora, no Table Name, a gente vai procurar as tabelas físicas. Vamos pegar o produto 3. Beleza? E vamos dar OK. Prontinho. Setado com a tabela. Agora, para finalizarmos, pegamos o DB Grid. E setamos com o Data Search. 3. Olha só. Beleza, pessoal? Tudo, tudo, tudo prontinho. Até aqui, vejo que a gente utilizou o mesmo banco de dados. Porque a gente utilizou todas as conexões. Aqui a gente utilizou o mesmo banco de dados. A outra maneira que você tem aqui... É uma pena que eu não tenho os EUs aqui. Mas nos outros vídeos, eu poderia trazer os EUs também aqui. Eu não tenho os EUs aqui. Agora é configurado aqui. Mas vamos fazer, então, mais uma conexão aqui, pessoal. Você olha nos vídeos que você procura no meu canal, que você vai ver os EUs aí. Uma hora, se eu colocar, a gente faz. Outra hora, todos. Mas agora, olha só. Agora a gente vai pegar um outro, que é o DB Goal. É um TA do Connect. Colocamos aqui. Damos dois cliques. E esse aqui, você vê, então, nessa opção aqui, né? Se você vai usar para Build, você vai pegar a versão do Office que você tem aí. Eu tenho 16. Avançar. Opa, peraí que eu cliquei duas vezes, não. O que é que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que procurar a minha conexão. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Se eu não me engano, ela está em meu documento, eu acho. Não, eu não tenho mais nenhuma aqui. Deixa eu ver uma coisa. Então, vamos voltar aqui. Ah, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Deixa eu só descer um pouquinho aqui, ó. Eu vou descer um pouco para filmar aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho. Então, eu vou pegar essa teste, a CDB. Vou pegar as propriedades dela. Vou copiar aqui o local. Ctrl C. Tá? Vou colar aqui na fonte de dados. E pegar novamente aqui, tá, pessoal? Eu vou pegar agora o nomezinho dela, que eu não troquei o nome ali, só deixei testes. Ctrl C e Ctrl V. Beleza? Testar a conexão, ó. Tá concluído com êxito. Damos OK. OK. E já temos, então, a conexão ativa. Só deixa eu puxar para cima novamente aqui. Bem, esse aqui você viu que eu não trabalhei com banco de dados igual aqui. Então, esse aqui, esse banco de dados é do Axis. Eu já fiz um vídeo, então agora eu posso fazer de novo, a gente fazer um banco de dados do Axis, ok? A gente montar o banquinho aí. Eu quero fazer também, novamente, aí no FireBudged, tá? Talvez, eu acho que eu não me lembro. Acho que eu fiz um vídeo só. Eu quero fazer outro vídeo para montar uma tabelinha, para mostrar para você algumas características, tá bom? Bem, fazendo isso agora, o que a gente vai fazer? Você vai direto aqui, então. Vamos pegar um A. Vamos pegar um Table. OK? Você vai pegar a Conectus, setar com a A do Conectus. E aqui no Table Name, vamos procurar as tabelas. Ah, tá. Deixa eu só colocar, cancelar aqui. Porque eu estou com o... Deixa eu ver aqui. Não. Eu vou pegar aqui direto, porque eu não criei senha lá. Olha, ele abriu, porque ele... Por que ele abriu aqui direto, pessoal? Porque eu não coloquei senha no banco. Se eu tivesse colocado senha lá no Axis, quando eu montei o banco, criei ele, eu teria que colocar senha. Eu vou pegar aqui uma tabela, vamos ver uma coisa. Vamos pegar produtos. Vou ativar ela. E agora, nós vamos pegar o seguinte. Sempre lembrando que o nosso DataSource é universal. Esse do DataAx, DataSource, é universal para qualquer componente, para você ligar a tabela com a sua apresentação de dados. Que você vai apresentar. Pode ser no DBGrid ou qualquer outro aí que você vai usar ela. Então, aqui eu vou pegar a minha A do Table. E vamos pegar agora, então, um DBGrid, que eu vou botar um pouco mais para cima aqui. E vamos setar com o nosso DataSource 4. Opa, beleza. Olha só. Tá, pessoal? Então, aqui eu apresentei para vocês quatro tipos de conexões. Beleza? Tá bom? Essa DB Express aqui, ó, era uma conexão muito usada até o 7. Tá, até um pouquinho depois. O 8 também, depois apareceu... Depois surgiu o Faridak, ela foi um pouco dispersada para o lado. Anteriormente a tudo isso, nós tínhamos o Interbase, que eu confesso com vocês, que eu trabalhava, trabalhava até o 5 ainda e coisa, eu fazia e faço. Eu uso o Interbase. Nunca me deu problema, beleza? Interbase tranquila. Aparei o Interbase BX aqui. Tá? E depois, aí, agora, né? Agora, a gente, praticamente, o pessoal usa o Faridak. É uma pena que eu não tenho o Zeus aqui instalado, mas você olha no outro vídeo que eu tenho aí, que eu mostro a conexão. Inclusive, acho que eu também tenho um vídeo, já que eu mostro todas as conexões novamente. Eu só queria fazer isso aqui, tá? Para mostrar para você, para quem está entrando no canal, ou coisa aí, para você ver. Então, você, depois que fez a conexão, tá? E se você fosse usar uma query aqui, seria a mesma coisa, né? Aqui, a gente está usando, aqui, já é uma query, uma tabela, que você pode usar uma query. Os comandos são iguais, tá, pessoal? Não muda nada, tá? Só usei table aqui, porque é mais rápido, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui, então, quatro tipos de conexões. Três conexões usando a mesma base de dados, beleza? E uma conexão usando uma base de dados do Axis, né? Da Microsoft, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa dica. Dá um like, dá uma força para o canal. Um abraço, até a próxima. Fui, tchau, tchau.